E aí, vitaminados? Aqui é a Nanda e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Estambulhais, galera! E hoje eu resolvi fazer uma coisa que muitos de vocês falaram nos comentários, que é o quê? Trocar o servidor pra jogar! Aqui, ó, coloquei o server na Ásia, nós estávamos no South America, mas agora eu mudei para o Ásia, porque vocês falaram que no Ásia tem players de verdade. Então, vamos lá, galera, e vamos ver se a gente não vai cair com o bot dessa vez. Eita, pra achar player foi assim, ó, foi muito rápido, muito rápido mesmo. E bora aqui, bora aqui, bora, bora aqui, bora, galera. Só vamos, só vamos. Eu ainda estou jogando no emulador, então assim, né, como que se joga mesmo? Ah, tá, aperta duas vezes. Eu não consigo fazer a rotação da minha câmera. Eu não sei se eu tenho que arrumar alguma coisa aqui, mas eu não consigo fazer essa mudança no momento. Ui. Ah. São players de verdade, então, dessa vez? Ai, me lasquei. Não. Oxê, o negócio bateu pra um lado, eu fui pro outro. Ixi. Ai, 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 ai. Não, de novo, não. Ufa. 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 Ui, não. Eita, que o povo está rápido pra se classificar, hein. Olha. Vixi, 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 vixi. Mas também o ping, galera, vamos falar aqui, né, o ping da Ásia é muito, mas muito maior. Muito. Não sei, eu estou extremamente lagada. Mas estamos aqui, né. Estamos aqui. Que, nossa. Lag, assim, tá vindo com raiva. Mas não é isso que vai parar, gente, não é mesmo? Claro que não. Nunca vai ser. Hahaha. Ih, eu nunca joguei nesse mapa. Over and under. Under. Vixi. Eu nunca joguei nesse mapa. Ai, Jesus. Ai. Chaspa. Nossa. Eu passei no negócio ali e não era nem pra mim passar, né. Tá. Tá. Ai, que confuso. Tá. Meu Deus. Eu estou dando um toquinho, assim. Ele está demorando muito pra ir. Tá. Mas esse, pelo jeito... É onde tem a galera... Gente, eu estou muito lagada. Minha Nossa Senhora. Eu estou muito lagada. Socorro. Olha. Boei aqui pra cima. Meu Deus. Está muito pesado, gente. Mas eu estou classificada. Se eu ganhar isso aqui... Se eu ganhar uma coroa, cara... Vocês já podem me chamar de cagada. Cagana. Porque, meu... Tá ouço aqui as situations, hein. Tá. 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 Diferenciada. Olha lá. Chegou. Bulo. Chegou. Ah, não. Engraçadinho. Beleza. Vamos lá. É a última rodada, né. Eu não lembro. Eu tenho três. E aí, a final, né. É que é muito rápido. Mas bora lá. Será que eu ganharei uma coroa? Será se? Eu conheço esse mapa, hein. Esse mapa. Tá um pouco pesado. Mas, provavelmente, a galera que tá aqui também tá pesada. Não sei. Nossa, mano. Como assim? Já não ganhei, tá, gente? Eu já não me classifiquei. Mano! Do céu! Tô escoegando. Isso. Me tacou. É, eu já não ganho, né, gente. Assim, eu fiquei pra trás. Nossa! Falar pra tu se é player ou não. Minha situação tá feia aqui. Hacker. Ai! Ixi, voltando ali. Já tem gente lá na frente. É, galera. Foi triste pra minha carreira isso aqui. É o fim. É o fim. Tem gente lá já? Tem uma pessoa. Acho que ela vai ganhar. É, capaz mesmo. Olha lá. Não foi nem ela que ganhou. Foi outro que tava na frente. Gente, Jesus, gente. Isso é muito jogado. Mas... A gente viu que não parece que é bote. Não parece. Eu tenho certeza? Não tenho. Certeza nenhuma. Mas vamos lá de novo. Por quê? Porque a gente não conseguiu uma coroa. Mas a gente é o quê? Brasileiro. E brasileiro faz o quê? Não desiste. Exatamente. Cara, acha a partida muito rápido. Ou seja... Ásia. Rápido. Leg. Pessoas reais. Tem os seus prós e contras aí, né? Mas... Me vem aí. Porque tava muito fácil, né? Tava muito fácil, pra ser verdade. Bora. Bora. Ai. Não me deixas. Não me deixas. Mano, tem uma mina igualzinha a eu. Eu achei que era eu. Mas não é eu. Eu sou eu. E ela não é eu. Ui. Socorro. Ai. Socorro. Sou hacker, gente. Vocês viram? Vocês viram? Sou hacker. Pula aqui. Pula aqui. Tá. Esse aqui é facinho. Facinho, meninas. Uh. Classificei em terceiro. Sai. Sai que sou eu. Hehe. Vamos ver um bombeirinho. Vixe, o bombeirinho tá na ponta, mano. Ah. Isso aqui parece bote. Vai falar que isso aqui não é bote. Não vai falar que isso aqui não é bote. É. E vem aí. Porque, gente. Isso aqui parece bote. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Mano, não é possível. Não é possível isso. Não é possível isso. Eu acho que o lag não faz... Ah, não sei. Ó. Não sei. Eu sei. Eu só estou jogando. Do que vocês falaram. Eu estou jogando na Ásia. E é isso. Agora se é, se não é. Não sei. Mas que parecia, parecia. Esse mapa conheço? Conheço. Conheço esse mapa. Conheço. Bora que bora. Porque classifica oito. Oito é muito pouco. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre. Não. Tomei. Não precisa levantar. Corre, corre. Tá. Ai, socorro. Socorro. Ah, mano. Eu estava mal rolê. Eu pulei. Tem que pular antes, ó. Bem antes. Não adianta. Socorro. Socorro. Mano. Meu Deus do céu, cara. Pula aqui. Ai, que pesado. Consegui. Galera, eu não vou classificar. Eu não vou classificar. Os caras chegam antes. Eu não acredito nisso, mano. Eu fiquei presa naquela... Aconteceu alguma coisa? Vocês viram alguma coisa? Eu não vi nada. Estou na mesma partida, gente. Eu não sei o que vocês estão falando aí. Ah, haha. A Nana caiu. Ah, haha. Não sei o que vocês estão falando não, viu? Porque eu sempre estive aqui. Nada aconteceu. É isso. Olha lá. Best player in the world, bro. Eu não consigo virar minha câmera. Ai. Mano, não... Ah, não. Jogo. Tem que pular daqui, ó. Pula de novo. Aê. Tem que pular de longe. Mas que legal. Tem que se jogar mesmo, ó. Ih. Cheguei primeiro. Ah, não. Já tinha uma aqui. Que isso. O cara é hacker, mano. Eu nem vi ele chegando. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Caiu. Vish. 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 Deixa eu ver outras pessoas. Dá pra tu ver? Dá pra ver, dá pra ver. Olha lá. Vish. Todo mundo que eu trocar a câmera vai cair. Olha lá, olha lá. Hi, hi, hi. Só foi Olha lá, caiu ali também Não caindo eu? Tá bom, né, galera? Fala aí Você é doido? Sai fora Bora aqui, bora Agora eu vou chegar, agora eu vou chegar Esse mapa eu conheço, agora eu vou chegar Não, vi pro lado errado Deu tempo, deu tempo Eu achei que não ia dar tempo Ai, meu Deus, se classifica tudo isso aqui Eu tô lascada Tá, passei Não posso, não posso Cair aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus, ai, meu Deus Eu tô vendo as pessoas se lascando Não Ufa Ufa Nossa, eu cheguei Nossa senhora, isso aqui Consegui, eu cheguei em segundo De novo De novo Será que isso é um sinal? Eu não sei Eu não sei Mas afinal, tá aí E se eu vou ganhar? Eu também não sei Porque é o desquietes Entendeu? Nossa senhora Vamos, galera Ó, vamos Eu só não entendi por que o servidor Ásia Por que que o servidor da Ásia Tem que ter player real? Muito solte América, não Vocês sabem me explicar isso? Se souber, deixa aí nos comentários Que aí eu vou estar de olho Beleza? Muito obrigado E essa é a final? O objetivo não caia É a final Então tá Vai ser meio difícil Com a minha colega, né De pular os negocinhos No tempo certo Mas Tá bom Vou dar uma chorinha aqui também Quase Que eu Nossa Ai meu Deus do céu Gente Oi Pulou pra cá Ixi Não ri do amiguinho Não ri do amiguinho Não ri do amiguinho Bulei Não pode vir atrás de mim Eu que o negócio Senão eu não vou ver Bem-vindo na minha frente Eu consigo ver Imagina se vier do lado Meu Deus Morreu Não? Caramba Aí sim, hein Aí tá jogando o fino do fino Olha O negócio fica frenético Eu não sabia Ó Ó Habilidade do chefe Vai chefe Tô torcendo pra você chefe Vixe chefe Só porque eu falei Que tô torcendo pro chefe O chefe se lascou Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Esse foi o StumbleGuys Jogando no servidor da Ásia Como vocês recomendaram Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve Compartilha com os amigos Clicou A Jujô Tamo Jujô E falou